Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam bem. Bom, algumas pessoas agora falam assim, ah, mas você não se apresenta no início do seu vídeo, então eu vou começar a me apresentar, tá? Eu sou a Priscila, do canal Priscila Holística, esse canal aqui que vocês estão acompanhando, está em fase de crescimento, está em fase de aceitação por vocês, né, então eu tô migrando bastante, vendo as ideias, todas bonitinhas para ver o que vocês mais gostam, né, aqui no YouTube. Então, primeiro, né, vocês, tipo, tem todos os dias de manhã o vídeo, né, com a energia principal do dia, aquela energia que já mostra como é que vai ser o nosso dia, já vai engatilhando os primeiros momentos, para a gente pegar o que a gente vai trabalhar, o que a gente precisa se preocupar no dia, né, então, para a gente não ter nenhuma surpresa, eu já passo esse vídeo aí para vocês já verem logo de manhãzinha. E tem os vídeos, né, os aconselhamentos, a energia da semana, os vídeos dos signos, e eu quero fazer mais vídeos para vocês, tá? Minha intenção é encher esse canal de vídeo para aconselhar, para fazer vocês se conhecerem, vocês buscarem ser para o melhor de vocês, estarem de bem com vocês, né, que eu falo que nada melhor do que a gente poder deitar nossa cabeça à noite, né, e ter uma noite tranquila de sono, que nada melhor do que uma consciência limpa e tranquila. Então, é isso que eu busco sempre passar nos meus vídeos para vocês, e fora, que em primeiro lugar, né, o nosso amor próprio, né, a gente se valorizar em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida, né, e não aceitar o pouco, né, eu passei por muito tempo na minha vida aceitando o pouco, e hoje eu não aceito nada mais do que eu sei que eu mereço, e não é egoísmo e nem egocitrismo, tá? É amor próprio, então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, então é isso que eu tento passar um pouco nos vídeos que eu estou passando para vocês, tá? E hoje, meus amores, o pessoal pede bastante vídeo de amor, tem algumas pessoas que estão brigadas, né, com seus namorados, com seus maridos, e aí eu decidi fazer um vídeo, né, com um dos métodos, né, que são uma das tiragens, né, que eu faço aqui em consulta, né, particular, então eu vou resolver fazer, tá? Então, antes de explicar esse, o tema, né, do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, se vocês quiserem, aciona o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo que é postado novo, é, vídeo postado novo, é, live que, 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 que eu faço, né, eu faço live de baralho ciganos, né, respondo minhas perguntinhas, então sempre para vocês aí não perderem nada que acontece no canal. E se vocês gostarem da minha energia, já deixa o seu like, é, é muito importante, né, essa parte do like, para que a plataforma, ela entenda que o vídeo é de valer, ele começa a distribuir para outras pessoas, e aí eu consigo chegar em mais casas e o meu canal, ele querendo ou não, ele vai crescendo, né, e aí a gente vai, é, vai ajudando as outras pessoas, tá? Então, é isso, recadinhos dados, então vamos lá para o método de reconciliação. Primeiro, meus amores, é, é o que eu sempre peço para vocês, né, relaxarem, tá? Não adianta a gente fazer as escolhas, né, das pedrinhas correndo, tá? Então, primeiramente, descruza braços, pernas, né, tipo, deixa a energia circular livremente pelo seu corpo, sem nenhuma trava, tá? Feche os olhos e respire profundamente, tá bom? Vai tirando a angústia do coração, os pensamentos negativos da cabeça de vocês, vem trazendo essa pessoa que vocês amam, que vocês gostam, para essa mesa aqui, tá? Vamos conversar sobre ela um pouquinho, vamos falar o que está acontecendo, se tem aí, é, uma probabilidade, né, de vocês voltarem, se tem uma reconciliação, né, como é que estão as energias, não só as dele, mas as suas também. Então, vem ficando mais calminha, vem tranquilizando, pensa na pessoa, pensa nos momentos positivos que vocês passaram com essa pessoa, tá? É muito importante que você traga vibrações boas para essa mesa. Novamente, meus amores, eu vou pedir para vocês respirarem, mas agora, quando vocês puxarem o ar, puxa tudo o que vocês querem que aconteça na vida de vocês, tá? Não precisa ser apenas no âmbito de relacionamento, pode ser no profissional, no pessoal, na sua vida. E quando vocês soltarem, solta com força, tirando tudo o que te bloqueia, tudo o que trava a sua energia, tudo o que trava o seu crescimento, a sua evolução. E ao abrir os olhos, meus amores, vocês vão ver a pedrinha que mais lhe chamar a atenção. Hoje eu estou aqui com o quartzo rosa. A pedrinha verde. E a pedrinha roxa. Meus amores, se conectem da melhor forma possível, tá? Eu, geralmente, a primeira pedrinha que mais me fica me puxando o olho, eu sei o que a minha intuição escolheu, tá? Então, sem mais delongas para o vídeo, não vou ficar gigantesco, porque são três pedras e é bastante coisa que a gente vai falar aqui. Vou pôr as pedrinhas de lado, tá? E vamos iniciar com o quartzo rosa. Primeiramente, meus amores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar a energia com o tarô do oixo e perguntar como esse ser de luz está atualmente, tá? Então, eu peço licença para a sua espiritualidade, peço licença para os seus anjos da guarda, peço licença para entrar um pouco na sua casa e eu peço para que você mentalize essa pessoa, por favor. Confiança. Confiança. E agora, meus amores, eu vou ver como vocês estão, tá? Como vocês estão. Intensidade. Intensidade. E agora, meus amores, vamos ver aqui, novamente, com o baralho cigano, como ele está, tá? Aqui é uma energia mais profunda, tá? E aqui vamos ver como ele está realmente, tá? Como esse ser de luz está. Carta da criança. Carta da criança. Vamos de novo para vocês. Vocês. Deixa eu botar cá. Vocês. Raposa. Raposa. Só está stalkeando o boy, né, moça? Moça. Ou moço. Moça. Vamos agora, meus amores. Vamos ver como é aqui. O que ele se sente em relação a vocês? Cigana. O que esperar dele. O chicote. E, meus amores, aquela perguntinha fatídica, ele volta? Esse ser de luz volta para a vida de vocês? Muito bom. Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, vou falar das energias centrais, tá? Que são as mais importantes, né, que eu julgo, né, que é como vocês estão profundamente, tá? Nele, saiu a carta da confiança, tá? Ele tá super confiante, ele sabe, ele, independente de quem tomou a decisão, tá, de se distanciar tudo, essa pessoa, ela sabe que foi o melhor que poderia ter sido feito, tá? Ele sabe que, independente das coisas como elas fluíram, aconteceram, foi o melhor. Por quê? Porque, de certa maneira, já estava uma relação mais... Ele sentia que essa relação estava mais caidinha, as coisas não estavam muito fáceis. Então, o que aconteceu? Ele achou melhor essa tomada de decisão, esse distanciamento da relação, tá? Então, ele tá muito confiante, tá? Ele tá seguindo a vida dele com confiança, ele não tem se abalado, tá? Então, ele tá bem, tá? Ele tá bem mesmo, tipo, ele não tá mentindo que ele tá bem, ele está bem, tá? E pra vocês, meus amores, saiu a carta da intensidade, que mostra que vocês estão com muita vontade de que essa relação volte. Vocês estão muito, 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 muito ansiosos. Sabe quando a gente já não consegue nem dormir direito de tanta intensidade? Por quê? Porque vocês se doaram tanto, vocês estiveram tanto nessa relação, que vocês pensam assim, gente, é injusto essa relação acabar desse jeito. É injusto não voltar, é injusto eu não ter o meu amor ao meu lado. É muita intensidade. E eu falo pra vocês que muita intensidade, ela pode atrapalhar, tá? Porque a gente vai com muita sede ao pote e a gente pode assustar. Então, utiliza essa intensidade aí, tá? Pra outras coisas, pro seu trabalho, pra você fazer coisas novas. Iniciar o estudo, de repente ler um livro, sabe? Tipo, pra vocês jogarem essa energia em outro lugar, tá? Pra que vocês só não fiquem pensando nisso. A energia de vocês é a carta da raposa, gente. Vocês estão estalqueando a pessoa. Já vou chegar lá, tá? Então, trabalha essa energia, tá? É bom fazer isso. Aí, profundamente, vamos aqui ver o que o baralho fala? Porque aqui é uma energia densa. O profundo, né? Aquele tapinha na nossa cara, o que vai revelar se volta ou não volta. Aqui. Ele saiu com a carta da criança. Ele já tá buscando coisas novas na vida dele, tá? Ele tá vibrando no novo. Ele tá amadurecendo questões da cabecinha dele. De repente, ele tá, assim, repensando a relação de vocês. O porquê que acabou. Sabe quando a pessoa começa a amadurecer as ideias? Pode... Não fique bravos comigo. Bravos comigos. Mas, às vezes, pode até amadurecer a ideia de não estar mais com você. Sabe? De ver um novo início. De ver uma nova vida. De ver novas pessoas. De conhecer um novo, tá? Então, ele, hoje, está vibrando nessa energia, tá? Tem saudade? Não vejo saudade, tá? Infelizmente, não vejo saudade. Porque a carta da criança é aquela coisa, tipo, que aconteceu na vida. Sabe? É a pureza. Aconteceu. Terminou. Então, vamos ver a coisa de uma maneira mais leve. De maneira não sei o quê. E já tá, tipo, brincando novamente. Então, não vejo sentindo saudade, tá? Queria falar assim, tá? Tem muita saudade. Não. Não vejo saudade, tá? Vocês, como já dei um pequeno spoiler, né? Saíram aqui com a carta da raposa. Mostrando o quê? Que vocês estão observando essa pessoa. Vocês não estão vivendo. Vocês estão aí. Faz alguma coisa? Stalker. Mala alguma coisinha? Stalker. Redes sociais. Redes sociais. Status WhatsApp. Status WhatsApp. Gente, e aí vocês não vivem. Usa essa energia, né? Já que eu tô falando aqui de intensidade, né? Junto com a raposa. Usa essa intensidade que vocês têm, meus amores. Ao seu favor. Ao mostrar, ao mostrar que você não tem que mostrar nada pra ninguém, que vocês estão seguindo a vida de vocês também. Tá? Gente, existem relações que elas terminam porque já desgastou e não tem necessidade. Mas tem as outras relações que elas precisam de uma vírgula, de um ponto e vírgula, né? Pra pegar mais corpo, pra pessoa entender como você era. Então, vai com calma. Tá? Vai com calma. Não se sobrecarreguem. Não fique achando que as coisas acabaram porque não acabaram. Tá? Aqui, a parte daqui é boa. Tá? Vai muito da parte de vocês. Mas o desfecho que saiu não é ruim. Tá? Então, tenha paciência. Utilize essa observação toda pra vocês se observarem. Pra vocês se enxergarem. Pra vocês verem os erros que vocês cometeram nessa relação. Tá? Pra que no retorno dessa ou em uma próxima relação, vocês não errem. Porque vocês não cometam o mesmo erro. E acabem o quê? Fazendo com que acabe novamente o outro relacionamento. Aí é mais um sofrimento. Entendeu? Então, calma. Fiquem calmos. Fiquem tranquilos. As coisas elas tendem... Muito querido. Desculpa. As coisas elas tendem a melhorar. Tá? Então, vai com calma. Vai com paciência. Utilize essa energia pra outra coisa. Tá? Aí, pra mim, gente, o que veio aqui. Como ele se sente em relação a vocês? E saiu a carta da cigana. Tá? Ele... Aquela coisa, né? A cigana, ela me passa um pouco uma pessoa desconfiada. Tá? Ela tá... Ele tá um pouco desconfiado. Sabe? Ele tem sentimentos por você. Tá? A carta da cigana, ela fala de sentimentos. Mas ele também tá, tipo, prestando muita atenção. Nas coisas que aconteceram. Está desconfiado. Tá? Me bate uma coisa meio de desconfiança. Da pessoa estar meio, tipo, ressabiada com as coisas. Tá? Então, certamente, é... Ele pode chegar a conversar com você, tudo. Mas assim, eu acho que é uma pessoa que tá muito machucada ainda. Tá? Então, tá aquela coisa, sabe? Dentro da pessoa, bem machucado ainda. Tá? Com as coisas que aconteceram. Lembrando, eu não sei, tá? O motivo que acabou... Ai, meu Deus. O motivo que acabou o relacionamento. Mas eu vejo a pessoa machucada. Eu vejo a pessoa ressabiada. Eu vejo a pessoa tentando entender o porquê que acabou. E eu vejo essa pessoa tentando também se posicionar. Tipo, mostrar a grandeza dela. Sabe? Tipo, mostrar a capacidade dele. Às vezes, isso aqui, muito... Mostra, né? O que que tá acontecendo. Ele tá passando por uma mudança muito positiva, né? Ele tá renascendo. Ele tá saindo. Então, ele tá se colocando mais forte. Ele tá se colocando mais presente na relação que tá acontecendo. Tá? Então, eu vejo que ele tá numa decrescente. Tá? Por mais machucado que ele esteja, ele tá vindo aqui, ó. Subindo, subindo, subindo. Então, isso é muito positivo. Tá? É... Então, hoje, em relação a vocês, ele tem um... Ele está bem ressabiado, tá? Tá? Tá prestando bastante atenção. Mas, tá tentando se posicionar, de certa maneira, pra que... De repente, você veja... Você que tá assistindo o vídeo e fala assim... Ah, ele tá por baixo da carne. Não, ele não tá por baixo. Tá? Ele tá subindo. Beleza? Aí, aqui, meus amores, o que saiu aqui? O que esperar dele? E saiu pra mim a carta do chicote. Tá? O chicote me mostra um sofrimento. Tá? O que que você pode esperar dele? Ah... Que ele venha sofrendo pra você? Não. Muito pelo contrário. Tá? Que ele venha julgando. Ele vai tipo... Ele não vai... O primeiro contato de vocês, nesse retorno, não vai ser um contato legal. Ele vai vir julgando. Ele vai vir julgando as coisas na sua cara. Ele vai falar. Vai brigar. Então, aquela coisa, meus amados... Calma. Não vão arrumar uma briga. Escuta o que ele tem a falar. Ele já tá errado. Se ele vier brigando, ele já tá errado. Tá? Ninguém tem que ir brigando. Ninguém tem que ir julgando. As pessoas têm que prestar atenção nelas também. Mas... Vejo que... Foi tanta coisa que aconteceu. Ou talvez tanta coisa que ele tenha engolido. Tá? Que aí, na hora que vir, vai vomitar tudo. Tá? Então, eu vejo que ele vai vir o quê? Ele vai vir conversar com você. Ele tá machucado. Não tem como falar que ele não tá machucado. Ele está machucado. Tá? Mas ele não quer mostrar isso pra você. Então, pra... Esconder isso, ele vai utilizar de outras formas, né? Ele vai vir julgando. Ele vai vir apontando. Ele vai falar dos erros. Ele vai falar de sufocar. De... De um... De uma intensidade. Né, gente? Não tem como correr. Vocês são intensos nessa relação. Talvez de não deixar a pessoa sair. De não deixar a pessoa viver. Então... Entendeu? Escutem o que a pessoa tem pra falar. Tá? Mas também é aquela coisa. Não sejam trouxas, tá? A pessoa não tem que vir apontando dentro pra você, não. Calma aí, né? Também... Aí a gente quer mexer demais, tá? Então... Presta atenção, tá? Mas o que vocês podem esperar dele? Que ele vem arrumando uma briguinha, tá? Ele não vai chegar, tipo, no paz e amor. Não vai, tá? E o desfecho, né? Se ele volta ou não volta, me veio com a carta do buquê. Me mostra do que sim. Tem toda a possibilidade de voltar. Tem sentimento, tá? Tem sentimento. Tem coisas positivas nessa relação. Mas vocês precisam conversar. Precisa se alinhar, tá? Lembrando que a carta do Ramalhete, ela é uma carta que ela fala de paixões. De amores, tá? De coisas que vêm acontecendo de surpresa. Então... Tenham paciência. Porque aqui pra vocês, me parece que demora, tá? Não veio nenhuma carta de movimentação, tá? É um jogo bem parado. Então, eu vejo que pode ser a demoral, tá bom? E, meus amores, vamos puxar aqui uma mensagem da espiritualidade pra vocês? Acho que é importante esse tema algo que acalante o coração da gente, né? Pra gente ficar mais tranquilinho. Eita! É muita carta no dedo. Desculpa. Vamos lá. Ixi! Defender cegamente as pessoas é uma armadilha. Vou puxar mais uma. A vida ficou muito mais leve quando agimos com simplicidade e objetividade. Meus amores! Pergunta. Por que vocês brigaram que essa relação acabou? Que vocês foram, tipo, tão cegamente? Por quê? Ou vocês andam defendendo ele demais? De repente, essa pessoa que pisou na bola com vocês e vocês estão aí defendendo ele a ferro e fogo. Amores, tomem cuidado, tá? Com relacionamentos abusivos, que quando a pessoa termina com vocês, ela já ocupa em tudo em vocês, tá? Só cuidado com isso, tá bom? Meus amores! Pra consultas particulares, essa consulta aqui, lembrando, é uma tiragem... Ixi! Fugiu o nome da palavra. É uma tiragem coletiva, tá? Então, é várias energias ouvindo. Então, adapte! Se vocês escolheram o quarto suporte, adapte pra sua realidade, tá? Caso vocês queiram essa tiragem aqui com a energia de vocês, ela faz parte da minha... Da minha linha de... 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 De tiragens, né? De consulta, tá? Ela tá no valor promocional. Então, é só entrar no underline, arroba Priscila Holística e mandar uma mensagem. Ou aqui embaixo, no box de informações, tem todos os meus contatos, tá bom? Então, vamos agora pra Pedrinha Verde. Dei um pauzinho pra tomar um pouquinho de água. Então, agora vamos pra Pedrinha Verde. A Pedrinha Azul Perdua. Vamos lá? Primeiro aí, pegar a energia dele. Então, eu peço pra você que escolheu a segunda Pedrinha. Pensa nele, tá? Traz ele aqui pra mesa. E nisso, eu peço licença pra sua espiritualidade, pra espiritualidade dele. Pra gente poder fazer essa leitura da melhor forma possível. Então, vamos lá. Tá lembrando uma carta do sonho. E vocês, meus amores... Solitude. Gente, a solitude não é ruim, tá? Se a gente sabe apreciar, ela não é ruim não, tá? E agora aqui, vamos novamente ver como ele está. Agora é a hora da verdade. A gente vai ver como ele tá. O Maré do Cigano. Vamos lá. A carta do sol, nossa, tá muito bem, graças a Deus. A vocês, como vocês estão. A gente vai ver como ele tá em relação a vocês. Calma. Não fiquem assustados. Vamos ver como ele está em relação a vocês. A carta da foice. Oi. Vou ver o que vocês podem esperar dele. Oi. 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 1917. Owners. Ó. Os livros. volta. Aqui eu senti um pouquinho mais pesado, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, quem você mentalizou, ele tá vibrando com a energia principal, o sonho, tá? Pessoa saudosíssima, tá vivendo muito do passado, tá? Dos sonhos de ilusões, tá? Então, meus amores, é aquela pessoa que, assim, não vou falar que ele tá ruim, tá? Porque saiu aqui a energia principal também, o sol, tá? Mas eu vejo que ele tá pensando muito na relação de vocês, como acabou, porque certamente essa relação, meus amores, era algo que talvez vocês dois idealizavam muito, tá? E foi um choque, né? Esse rompimento. Sabe quando a gente... foi um golpe baixo, né? Tipo, foi uma coisa tipo um... Então, eu vejo muito aqui nessa carta aqui, meus amores, essa pessoa vivendo o sonho, sabe? De repente, sim, o sonho de construir uma família, o sonho de ter algumas coisas. Então, ele tá vibrando muito no sonho, em algo que ele quer ainda ter, tá? Talvez, sim, ele pensasse em tudo isso com você e, pela circunstância que aconteceu, tá? Do término, me mostra que ele ficou com aquela sensação de... Será que eu perdi o meu sonho? Será que eu ainda irei concretizar o meu sonho? Então, ele tá vibrando muito nessa parte de sonho, tá? Vocês, meus amores, vieram com a carta da solitude, né? E foi o que eu falei. Quando a gente sabe aproveitar a solitude, ela é boa. A solitude, ela é completamente diferente da solidão. A solitude é um estado de espírito, aonde a gente aprecia o estar sozinho, momentaneamente, ou que a gente aproveita a nossa... a nossa companhia, os nossos atos, como a gente se comporta, é... aprecia os momentos, por exemplo, vai um hidratar o cabelo, coisas pequenas, entendeu? Tipo, mas que vocês curtem a companhia de vocês, assistir um filme, ler um livro, são momentos de solitude. Então, se a gente aprecia, tá? Isso no positivo, não tem como dar errado, tá? A carta da solitude, ela fala muito, tipo, dos desfechos, né? De perder pessoas. E como a gente fica depois que a gente perde algumas pessoas, né? A gente fica com aquela sensação de vazio. Mas se nós entendemos que faz parte da nossa vida alguns desfechos desse tipo, a gente começa a entender que a gente não precisa ser solitário, tá? E sim, aproveitar a solitude, tá? Então, aproveite esse momento que você está sozinho, aproveite. Acabou o relacionamento? Acabou, mas aproveita pra se conhecer, aproveita pra voltar a sua essência. Quando a gente tá num relacionamento, geralmente, a gente perde um pouquinho da nossa essência, porque a essência do outro vem junto, da nossa. E a gente acaba perdendo um pouco de quem é a gente. Então, puxa isso daí de volta pra você. Vem vindo como vocês eram, vem vindo pensando, né? De como vocês são. Veja as evoluções que vocês fizeram. Geralmente, é muito positivo porque a gente, quando a gente termina um relacionamento, a gente nunca volta a ser o que a gente era. Mas a nossa essência é nossa. E quando a gente vê isso, a gente aprimora essa essência, a gente ativa nosso instinto criativo. E aí as coisas, elas tendem a ficar muito melhores, tá? Aí, o Bararo Cigano me falou da energia dele com o sol, tá? E que ele me mostra que ele tá muito bem, tá? Ele tá trabalhando, ele tá se sentindo vivo, ele tá se sentindo feliz, ele tá se sentindo renascido, tá? É uma carta muito positiva, tá? É uma pessoa que não tá se deixando abalar, tá? A tristeza bate nele, ele já manda a tristeza ir embora, fala tchau, 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 não preciso disso na minha vida e continua, tá? O único problema dessa carta aqui é que a pessoa, ela começa a se achar demais, né? Tipo, pavãozão, sabe? Ah, eu tô na crista do momento, acabou o relacionamento com você pegando o total, não sei o que lá. E isso daí pode deixar, né? Mais pra frente, ele, né? Depende muito da cabeça da pessoa. Nem tudo são flores, né? Infelizmente. Mas a gente tem que ver, sim, que a pessoa tá vibrando num lado muito positivo e que ele pode sair pra começar a aproveitar a vida dele, sim, tá bom? Como vocês estão, meus amados, veio a carta da cobra, tá? Eu não vou falar assim, ah, vocês estão aí falando mal, não sei o que lá. Sim, vocês estão aí um pouquinho dando aquela, né? Falando um pouquinho mal da pessoa, porque certamente não tá tendo comunicação, não vejo vocês se comunicando, então passa aquela parte da raiva, né? Como o normal todo, normal, infelizmente, né? Mas como todo final de relacionamento. Se a pessoa não começa a dar mais atenção pra gente, começa a pegar e falar, né? Ah, o filho da mãe, você que não sei o que lá. O que é normal, tá? Mas eu também vejo, meus amores, vocês começando a fazer uma transformação. De repente, a ficha de vocês começaram a cair, que a relação acabou e que é melhor ficar sozinha, tá? E aí eu vejo vocês trabalhando essa transformação por mais dolorosa, por mais triste que seja, tá? A carta da cobra não é uma carta só ruim, é uma carta muito boa, porque ela fala de mudanças, ela fala de um novo início também. Quando a cobra, ela muda de pele, é uma mudança muito grande nela e traz uma dor, né? Porque você tá perdendo a sua pele, você tá perdendo alguma coisa que tá grudada em você. E geralmente na relação é assim, né? A gente fica tão grudadinho com a pessoa, né? Você é só namorado, ainda cada um tá na sua casa, né? Mas se ele mora junto ou é casado, tem esse desmame que ele é difícil, ele é dolorido. Então, por mais que seja, tem transformações que precisam serem feitas, tá? Então, vibra nessa energia aí de cada vez se transformar, de cada vez ter mais coisas na vida de vocês, tá bom? O que... Como ele está em relação a vocês, meus amores? Eles já cortaram... Desculpa! Saiu a carta da foice, né? A carta da foice é a transformação, tá? São cortes, tá? Então, assim... Ele já cortou vocês da vida dele ou dela, tá? Eles já entenderam que é melhor a passagem, né? A transformação. É melhor deixar o que aconteceu lá pra trás e seguir a vida. Por mais complicado que seja, tá? Então, hoje ele está vibrando aqui na energia do quê? Do corte. Não quero falar com ela, com ele. Não quero contato. É melhor cada um no seu lugar e melhor assim, tá? Pode ser transformado isso? Pode. Em algum momento ele pode se arrepender e voltar atrás, tá? É a carta da transformação. Pode acontecer, tá? Mas hoje... Hoje, 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 hoje... Ele está vibrando no quê? No não quero mais. Cortei da minha vida. Ela lá, eu aqui. Ou ele lá, eu aqui. Tá bom? Aí, meus amores, o que esperar dele? Veio aqui a carta dos livros, né? Não esperem nada dele. Ele está fechado, tá? Sem comunicação. Sem nada. É uma pessoa que se fechou, tá? Realmente. Ele está fechadinho. Não... Não tem... Não tem uma energia de volta, tá? Não tem uma energia de você esperar algo dele. Ele está fechado, tá? Aquela coisa pode se abrir? Pô, dele pode. Só o tempo vai dizer, tá? Então, assim, tenham paciência, tá? Se vocês querem, de repente, voltar a uma relação, tenham paciência, tá? E volta ou não, meus amores, me veio com o não. A carta do urso, tá? O urso, ele me fala de uma pessoa que já está tranquila. Assim, pra vocês voltarem, vocês têm que batalhar muito, sabe? E assim, forçar uma situação, será que vale a pena forçar essa situação? Será que já não vale mais a pena, tipo, cada um ficar realmente no seu cantinho? Você trabalhar essa transformação aqui, entender que você pode ser sozinha. Não tem problema nenhum ser sozinho, tá? Não existe problema em ser sozinho. Até a hora de aparecer alguém que seja definitivo na sua vida. Pensa nisso, tá bom? Então, vamos aqui puxar uma... Bem, uma ou duas mensagens da espiritualidade pra vocês. Algumas vezes a vida nos oportuniza, oportuniza situações em que podemos, reunir em um só grupo de pessoas, os nossos maiores aprendizados. Mais uma. A liderança pode trazer o seguinte desafio, ser um exemplo para o coletivo, através de seus aprendizados pessoais. Amados, acho que tá no momento de vocês se transformarem, né? De vocês mudarem alguns conceitos em vocês, de vocês começarem a ver a vida de vocês por outro panorama, né? Eu sei por experiência própria que é horrível ficar sozinho, mas tem momentos que a gente precisa pra gente se interiorizar, pra gente fazer as nossas mudanças, pra gente aprender algumas coisas na nossa vida, tá bom? Então, curte aí, tá? O seu momento de solitude sem se afundar na solidão, tá bom? Meus amados, lembrando que essa aqui é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte as respostas pro seu momento, tá bom? Se vocês quiserem uma consulta com a energia de vocês, essa tiragem faz parte da minha gama de consultas, tá? Ela está em promoção, então é só entrar em contato comigo no Priscila Underline Holística ou no Box aqui embaixo, que tem todos os meus contatos, tá bom? E vamos pra pedrinha roxa. Então, vamos lá, vamos começar aqui pegando. A energia dele, então, eu peço aí pra vocês já mentalizarem ele, tá? Ele ou ela, trazê-lo pra mesa. Ô, meu Deus! E peço licença pra sua espiritualidade e a espiritualidade dele. Vamos lá. Então, vamos lá. Sucesso. Nossa, que energia boa. E agora a sua energia. Integração. Tá tentando entender o que aconteceu ainda, né? Então, agora vamos aqui, voltando, vamos saber o que, como ele está. A casa. Como vocês estão. O navio, energia boa. Vamos ver como ele está em relação a vocês. A cruz. O que esperar dele? Gente, me deu aqui duas cartas, mas como virou muito duas, eu vou considerar, tá? Mas, se eu fosse considerar, era que ele ia se comunicar rapidamente com vocês, tá? Vamos ver o que vai vir aqui. Eita. Comunicação. E vamos ver se tem volta essa relação. Comunicação. Comunicação. Carta da raposa. Então, vamos lá, meus amores. Primeiramente, vamos aqui pegar as energias, né? Do ojo, tá? Pra ele, meus amores, saiu a carta do sucesso, tá? Essa carta aqui, eu jogo com uma carta muito positiva, tá? Que é uma pessoa que está feliz, tá? A vida dele não parou. A vida dele ou dela não parou, tá? Ele está feliz, ele está aproveitando as coisas que estão chegando na vida dele. Ele está vibrando, né? A abundância, está vibrando os ganhos, tá? E outra coisa muito importante da carta do sucesso, que assim, a pessoa, ela sabe, ele está aprendendo a discernir os altos e os baixos da vida, tá? Que é o importante de você ter o sucesso. O sucesso não é você estar sempre só em cima, mas é também você saber estar ali por baixo, muitas vezes, tá? Ninguém consegue manter um padrão muito tempo, assim, tá? Então, a vida, ela é assim, né? Se ela vem assim, alguma coisa está muito errada. Então, ela tem que ter os altos e os baixos, os altos e os baixos, tá? Pra que a vida seja fluida, tá? Então, ele está passando por esse momento de fluidez, ele está passando por esse momento de conhecimento, tá? E sabendo o momento que ele está aproveitando, tá? Então, a carta do sucesso, ela vem trazendo muito disso, da pessoa estar por cima da dificuldade, tá? Pra ele é uma dificuldade muito grande estar longe de vocês, tá? Mas ele está vibrando, ele sabe que as coisas, em algum momento, elas podem melhorar, tá? Então, ele está bastante confiante. E vocês, meus amores, saíram com a carta da integração, né? Que assim, é vocês tentando entender ainda o que aconteceu, tentando... Aqui eu posso falar aqui que aqui são as pessoas que estão mais equilibradas, buscando um equilíbrio, tá? Porque a carta da integração, ela também fala muito disso. Ela fala muito do saber, do tentar equilibrar a dor dos momentos que vocês têm que passar. Geralmente, quando a gente termina uma relação, a gente não fica sem cabeça pra nada, né? Dependendo da maneira com que terminou. Então, vocês ainda estão tentando, né? Fazer essa transformação, tentando entender, tentando colocar o orgulho, tentando se equilibrar realmente, né? Integrar o seu lado sombra com o lado, sabe? Tipo, falar assim, eu não quero pensar mal, mas eu também não quero pensar super bem. Eu não quero, tipo, que as duas coisas se unam. Então, é onde a gente fala assim... São duas energias muito positivas. Vocês estão... Você está... Ele está trabalhando pra melhora dele e você está trabalhando pra sua melhora. O que é positivíssimo, tá? E saiu pra mim, tipo, mostrando como é que ele está com a carta da casa, tá? Me mostrando, meus amores, que ele está estabilizado, tá? Ele está curtindo esse momento. Ele está ficando no... Lógico, ele está carente, né? Quer dizer, ele está curtindo os braços dos pais, o apelo... Sabe? O aconchego do lar dele. Então, é onde ele está se estabelecendo. Ele está criando raízes. Ele está criando as paredes aí pra se deixar mais forte. Pra estar aonde ele quer estar, tá? Então, ele está se estabelecendo. Ele está buscando, sim, os vínculos familiares, os vínculos que deixam ele mais calmo, certamente, tá? E é muito bom isso, tá? Vocês vivem com a carta do navio, né? Que é a carta da mudança, né? Vocês aí tendo coragem pra, de repente, encarar momentos de dificuldade. Esses momentos, tipo, turbulentos, sabe? Tipo, já esperando, de repente, o difícil, né? Já esperando os momentos de turbulência na vida. Calma, sabe? Tem muito sentimento dentro desse coraçãozinho. Tem muita coisa pra ver. Vocês estão vibrando já sem preparar a mudança, as transformações na vida de vocês. E assim, é uma carta muito positiva, né? Porque são... Olha só que engraçado. Ele está buscando se estabelecer. E você está buscando a mudança, já. É impressionante. E assim, a tiragem está muito bonita, tá? Então, assim, não vou falar que está errado. Não. Às vezes, as mudanças que você quer, é a estabilização dele. E aí, no final, vocês acabam pegando e se encontrando. Isso é muito legal. Como ele está em relação a você, tá? Veio a carta da cruz, tá? Mostrando que ele está se curando. Ele está fazendo... Ele está trabalhando interiormente as coisas que talvez podem ter machucado ele. Pra que essas coisas, elas melhoram. Então, ele visa que tem uma melhora. Ele sabe que toda dificuldade que aconteceu na relação de vocês vai ter algo muito melhor. Vai passar. Vai melhorar. Vai ficar tudo ok, tá? Então, a carta da cruz, ela fala muito, tipo, da finalização de um sofrimento, sabe? Tipo, do encerramento do sofrimento. Então, ele está já pensando em encerrar esse sofrimento. Tipo, não dá. Duas pessoas que se gostam não podem ficar separadas. Eu tenho que ficar perto dela. Entendeu? E o que você pode esperar dele? Uma comunicação. Ele vai entrar em contato com você. Vai te mandar uma mensagem. Vai conversar com você. Vai buscar se comunicar, se entender. Que é o certo. Então, você pode esperar que ele, em breve, ele venha. E, meus amores, eu estou aqui rapidinho porque é uma tiragem que não tem muito o que falar. Ela está muito bonita. E se vai voltar ou não, veio a carta da raposa pedindo para prestar atenção. Presta atenção na maneira com que ele vai conversar, no que ele vai falar. Lembra do motivo que terminou o relacionamento. Mas, assim, também não lembra e só deixa isso. Não. Sabe? Presta atenção na maneira com que ele vai chegar. Na maneira com que você vai lidar com a situação. Mas, para mim, eu acho que isso é válido vocês tentarem uma reconciliação. Por mais que finalizou com a carta da raposa, que é uma carta de alerta, uma carta de atenção. Mas, ela não é uma carta negativa. Ela é uma carta que ela mostra, assim, presta atenção porque você pode perder uma pessoa maravilhosa. Entende? Dependendo do contexto com que ele chegue conversando com vocês. Aí você fala assim, ah, não, não quero. Por quê? Por que você não quer? O cara está indo falar com você. Presta atenção. Desarma. Às vezes, a raposa, ela fica com medo que as pessoas não chegam a partir da para machucar. Se desarma um pouquinho. Às vezes, é melhor. Tá bom? E vamos ver o que a espiritualidade tem para falar para vocês, meus amores. Gente, eu estou me sentindo meio fanha. Estou sentindo minha voz meio esquisita. Mas, eu acho que está muito seco. Está muito seco aqui em São Paulo. E eu tomei água para caramba, mas acho que não ajudou de porcaria nenhuma. Vocês viram, né? Que tem uns cortezinhos do vídeo. Era eu pausando para tomar água. Então, vamos lá. Vou aceitar. Mas eu vou pegar outra. Vou ler primeiro essa. Olhar para a nossa essência com carinho e profundidade. Em estado de oração, puxa, pura e sincera. Levamos os auxílios de que precisamos. Fique atento. Não vemos o caminho todo, mas, à medida que fazemos a nossa parte, vamos recebendo pistas que sinalizam para onde devemos seguir. Um dia de cada vez, mas sempre. Meus amores, prestem atenção nas segundas oportunidades que a vida dá para vocês, né? É muito importante a gente prestar bastante atenção nas oportunidades que a vida dá. E ainda se a vida dá uma segunda oportunidade, agarra com garras e dentes que vale a pena, tá bom? Meus amores, lembrando que é uma tiragem coletiva, tá? Então, adapte as informações para a sua realidade, tá? E se vocês quiserem, de repente, fazer essa consulta no particular, qual é a sua energia, essa tiragem faz parte da minha gama de tiragens, tá bom? E está em promoção nesse mês de agosto, tá? Então, é só entrar em contato comigo nas redes sociais, que vou estar aqui no complemento do vídeo, tá bom? Meus amores, eu espero que tenha esclarecido algumas coisas também sobre a relação de vocês. E lembrando que, se as relações, às vezes, elas terminam, tem algum motivo, tá? Então, assim, não forcem as coisas, tá? Respeitem o tempo do outro e respeitem o seu tempo também. Às vezes, a gente nem tem noção de quanto a gente precisa de um tempo para parar, respirar e recarregar as energias e ver realmente o que a gente precisa, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus. Um beijo enorme, que o Apósito se proteja e Santa Sara cubra sempre. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.